Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e o vídeo que eu vou falar aqui hoje para vocês é da história da caçadora 9 milímetros que vocês vão gostar, tá bom? Então por favor fiquem até o final. Tchau. Tchau. Pessoal, antes de mais nada, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal e também deixasse seu like. Por quê? Porque a gente tem visto que a gente está tendo muita recepção no YouTube, tá? Então às vezes não aparece o vídeo para vocês, então se você for inscrito no canal você vai receber uma notificação para ficar mais fácil você receber as novidades, os testes que a gente faz aqui para vocês, tá? Então se inscreve aí e deixa seu like e vamos ao que interessa. Bom, vamos ao desenvolvimento da caçadora 9 milímetros. Vamos falar um pouquinho a respeito de como surgiu a ideia de fazer a caçadora 9 milímetros. Há uns anos atrás, não lembro agora quanto tempo, nós desenvolvemos uma caçadora para atirar dardo, tá? Uma caçadora semelhante a essa, tá? Semelhante a essa daqui. Quando a gente fez a caçadora para atirar dardo, a gente projetou um dardo e esse dardo a gente atirou, bateu no aparelho e o dardo literalmente ele se patifou, ou seja, o dardo o desintegrou. Foi quando surgiu a ideia de fazer uma arma de calibre maior, tá? Na época a gente não tinha tanto conhecimento a respeito disso, a gente foi trabalhando, evoluindo e melhorando. Então a 9 milímetros surgiu de uma arma de atirar dardo semelhante a essa daqui, tá? Só que na época era a caçadora tradicional e a caçadora tradicional a gente enfrentava muitas dificuldades de melhorar ela, de customizar ela e deixar ela mais fácil de operar, mais fácil de customizar. O advento da caçadora mais ou da caçadora nova que vocês estão vendo aqui, nós já fizemos baseado, esse produto aqui, caçadora leve, planta caçadora mais, foi uma necessidade nossa, foi uma evolução que surgiu para que a gente pudesse utilizar mais produtos, mais customizações, mais acessórios para vocês, tá? Na época não tinha como, hoje tem, tá? Hoje tem como a gente fazer várias customizações na caçadora, muitas customizações baseadas nessa plataforma que por isso que surgiu a caçadora mais e por isso surgiu a caçadora leve, em consequência, em consequência surgiu a caçadora 9 milímetros. A gente já tinha feito testes de válvula, testes de martelo, testes de mola, muitas coisas com a caçadora tradicional e resolvemos mudar e hoje tem aqui a caçadora mais ou caçadora leve que praticamente é quase que a mesma arma, muda muito pouca coisa, tá? Mas vamos usar o que interessa a respeito dessa arma aqui. Então surgiu essa arma aqui que a gente fez para veterinários que foi feita para fazer a captura de animais sem matar o animal, sem sacrificar o animal. Mas nós sabemos também que o veterinário muitas das vezes precisa sacrificar o animal. Então essa arma aqui, além de ela servir para capturar o animal sem abater, caso seja necessário fazer um abate, o animal também consegue. Com essa arma aqui também, se ele quiser pescar, ele também consegue, tá? Então nós temos aqui uma caçadora leve, com percursor de 3.5 milímetros, que é a nossa caçadora amansada, nosso caçador de menos potência, que foi uma caçadora que veio para atender muita necessidade do pessoal. Ou seja, aquela pessoa que nunca teve uma PCP e deseja ter uma PCP, tá? Ela tem um custo de adição muito mais baixo. E também, para o veterinário, precisa de uma arma mais fraca, não precisa de uma arma tão forte assim. Mas isso não quer dizer que ele não possa usar para outras coisas. Nesse caso aqui, tá? Nós temos aqui o cano de precisão, o cano de inox, de 70 centímetros. Eu medi agora, agora tenho certeza. Tem 70 centímetros aqui. Junto com esse cano de dado, a pessoa, ou o veterinário, ou o proprietário, o caçador leve, consegue também pescar, tá? Consegue fazer a pesca com esse produto aqui, o cano de atirar dado. Existem setas, ou existem flechas, igual a essa. Essa flecha faz muitos anos que está comigo, vai fazer uns 3 anos que está comigo, só para fazer esse teste. E só agora a gente conseguiu fazer o teste para vocês. E o teste que eu fiz, foi um teste atirando a 8 metros, tá? A 8 metros. Essa aqui é uma seta bem pesada, bem pesada mesmo. Ela tem uma física que não é pronta. E, para quem gosta de gambiar, o primeiro teste foi feito aqui. Nós passamos fita isolante. Tá vendo aqui? Fizemos aqui, passamos fita isolante para dar o calibre e passamos fita isolante aqui também para a flecha não ficar balançando dentro do cano. Já estamos desenvolvendo as duas peças que vai aqui. A peça que vai ser o calço e a peça que vai colocar a corda de pesca. Vai se colocar a corda de pesca aqui. Então, quem adquirir essa arma aqui, vai poder usar para pesca também. Vou colocar aqui para vocês, para vocês que tenham uma noção de como funciona. Você vai colocar aqui, vai entrar bem justo. E aqui a gente vai amarrar a cordinha. Essa peça, ela não vai ser móvel, ela vai correr na seta, tá? Mas eu atirei sem isso, tá? Coloca aqui, ó. A seta não balança. Então, a própria fisga tem uma alça aqui que eu fiz questão de fazer esse teste a 8 metros, usando ela sem mira, tá? Então, eu utilizo a mira, a própria ponta da flecha, a própria ponta da fisga aqui. Então, eu consigo fazer a mira assim, tá? Fica um pouco desajeitado, tá bom? Fica um pouquinho desajeitado. O certo seria colocar um red dot. Mas a intenção é que você possa atirar sem utilizar qualquer tipo de equipamento de mira, tá? Então, ela dá para atirar tranquilamente. Por incrível que pareça, mesmo sendo uma seta longa, mesmo sendo uma flecha longa, ela deu um agrupamento a 8 metros de um dedo, tá? Eu atirei a primeira vez, mirei no mesmo lugar, atirei de novo, pegou um dedo de diferença, um dedo atirou no outro, tá? Para vocês terem uma noção, tão forte é essa arma, mesmo sendo um percursor de 3.5, ele atravessou o alvo que segura as flechas, tá? Ele atravessou, uma das flechas atravessou, um segundo disparo não chegou a atravessar, mas quase atravessou. Deve ter pegado mais material lá dentro, para não ter conseguido atravessar, mas faltou um pouquinho de coisa para atravessar, tá? Então, eu acredito para quem vai utilizar para pesca, quem vai utilizar para pesca a 8, 10 metros, utilizando esse cano de árvore aqui, de precisão, tudo, tudo beleza, consegue pescar tranquilamente. Então, nós temos uma arma aqui, que ela serve tanto para abates ou sacrifícios, né? Para quem vai fazer sacrifícios, pequenos e médios animais, animais até 50 quilos, tá? Você pode usar o calibre 5.5, tá? Aqui o cano de 12 polegadas, você pode fazer o sacrifício de animais até 50 quilos com tranquilidade, porque ela te dá uma potência de 65 joules com chum pesado. É uma potência muito alta. Desde que você coloque 250 bar nela aqui, você vai ter uma potência de abate tranquilamente. Nesse sistema, você pode colocar o supressor. Está aqui o supressor, que vai com ela, acompanha ela. Você pode colocar o supressor aqui. Então, você tem uma arma para você abater ou sacrificar pequenos e médios animais e fica muito bonito. Tem um handguide aqui que eu só não coloquei, tá? Então, uma arma muito eficiente, uma arma de fácil aquisição e é muito show de bola, tá? Então, uma pergunta que vocês vão fazer para mim. O que eu posso atirar com essa arma? Hoje, essa arma atira qualquer coisa, tá? Não sei se tem alguma coisa que não tenha pensado em que ela não vai atirar, mas tudo que eu pensei até agora na minha cabeça, ela atirou. Ela atira chumbo, ela atira dardos tranquilizantes, ela atira dardos para fazer abates, tá? Dardos para fazer abates. Ela atira... Ela atira flechas de pesca. Ela também pode atirar flechas normais, tá? Flechas normais. Só que as flechas normais, elas têm que ser de 6 milímetros, tá bom? Para a flecha entrar aqui certinho, aqui dentro. Mas atira flechas normais, tá? Ela não tem nenhuma flecha de 6 milímetros, mas ela pode atirar flechas de 6 milímetros. E uma outra questão também, que é a respeito do comprimento. Caso você não vá utilizar o dardos, a gente utiliza um cano comprido assim, um cano de precisão, um cano de nox polido, muito bem feito para dar precisão, você pode usar um cano menor, você pode usar um cano metade desse tamanho, metade desse aqui. Aí você pode reduzir o tamanho da flecha de pesca. Isso aqui é uma flecha de pesca reduzida, ou seja, eu cortei ela pela metade, com certeza você vai conseguir mais velocidade, mais força, mais tudo nessa arranque, tá? Mas tudo isso que você está falando, o que tem a ver com a 9 milímetros? Ok. Quando a gente viu que a arma, com poucas modificações, atiravam dados, que destruíam a arqueopatia mal, a gente resolveu desenvolver uma arma de calibre maior. Esse cilindro é o cilindro da 5.5, só muda o percursor. Então nós temos aqui uma 9 milímetros. Quando fui atrás de canos raiados no Brasil, não tem canos raiados no Brasil. Eu fui atrás de canos liso na China. Lá tem demais da conta. Então, nessa configuração aqui, você consegue utilizar até o 9 milímetros, ou seja, com o nosso percursor, com o nosso briche, você consegue utilizar ela no 9 milímetros. Olha só, está aqui no 9 milímetros, esse cano aqui é um cano liso, que não oferece tanta precisão igual um cano raiado, só que o seguinte, eu consigo atirar hoje chumos, 9 milímetros, tanto faz de abogô quanto slums, ela atira, gerando até 120 joules de energia para um cano de 12 polegadas, que é muito bom. E também posso atirar setas de pesca deste tamanho, ou mesmo flechas deste tamanho aqui. olha só como entra certinho, olha só que bacana. Então, eu tenho uma arma muito compacta, fácil de transportar, uma arma extremamente forte, que eu posso utilizar tanto chumos, quanto posso utilizar flechas para pesca. Olha só que maravilha. posso utilizar também para abates de grandes animais, porque uma flecha deste tamanho, com a ponta correta, com a ponta de caça aqui, com certeza, você vai ter um resultado de abate muito bom, muito bom mesmo. Dificilmente o animal vai sair vivo de uma seta desta daqui. E olha só o tamanho que esta arma ficou. O inconveniente da arma atirando, assim, dessa maneira, setas pequenas, que como ela não tem supressor, ela é uma arma muito forte, ela tem quase o mesmo barulho de uma arma de fogo. O único inconveniente de você atirar setas ou flechas nesta configuração aqui, é o problema do barulho. Então, com certeza, você vai tirar um animal grande, eu acho que você não vai errar. Se você vai utilizar ela para pesca, você reduz a potência dela. Usa-se pressão mais baixa, usa uma pressão mais baixa, deixa a mola mais fraca, aqui é a mola do martelo. Então, você consegue atirar de cima do caiaque, de cima do barco, de cima do barranco. E não vai fazer tanto barulho assim. Porque essa arma, nessa configuração, ela tem mais força do que essa daqui. Até por questão de peso da seta, a distância. Então, essa arma aqui, ela é muito mais forte. Só que ela faz muito mais barulho. Então, eu falo que essa arma aqui, nessa configuração de 9mm, ela pode ser utilizada em abates de grandes animais, com certeza. Não tenha dúvida disso. A vantagem de você utilizar um cano liso, que a precisão é muito maior. Eu tenho um cano arraiado aqui, eu tenho um cano arraiado aqui, fiz dois disparos com cano arraiado, fez um barulho danado, e eu não tive a mesma precisão que o cano liso. Então, o cano liso tem as suas vantagens. O cano liso tem as suas vantagens. Você pode utilizar chumos para curta distância, tipo 10, 15 metros no máximo, e pode usar aqui a seta para você atirar a mais longa distância, uma distância maior, 25 metros, por exemplo, e você sim vai ter um abate, com certeza, completo. Um sacrifício animal, com certeza, vai derrubar. Apesar dela fazendo mais barulho. Então, como vocês podem ver, a evolução aqui da caçadora, a 9mm, principalmente, veio da arma que atira dardos. Então, com poucas modificações, pouquíssimas modificações, você tem uma arma que atira dardos, você tem uma arma que atira flechas, você tem uma arma que atira setas, e tem uma arma que atira chumos. Se você optar por um cano raiado, como eu também tenho, você vai ter uma precisão muito grande com chumos. Porém, você não vai ter precisão com a flecha. Com certeza, você não vai ter mesma precisão do que um cano liso. A diferença de preço de um cano liso com um cano raiado é monstra. É muito grande a diferença de valores. Então, você tem que pensar se realmente vale a pena ter um cano liso ou ter um cano raiado e realmente por que você vai utilizar a arma. Se você vai utilizar a arma para fazer abates grandes animais ou mesmo pescar, o cano liso é o ideal. Se você vai fazer abates com chumbo, por exemplo, aí o cano raiado supera o cano liso. Mas vocês podem ver que a arma responde para o que você quer. Gostaria de dizer também o seguinte, eu ainda tenho três canos liso desse daqui. Se precisar, só entre em contato com a gente que a gente disponibiliza esses canos liso aqui. Nós temos três. Então, show de bola, muito top. E a história do 9mm é essa daí. A história do 9mm é uma evolução da caçadora que atirava da árvore que a gente foi modificando, foi melhorando. É um projeto mais ou menos de uns 4 a 5 anos que a gente está colocando em prática hoje porque hoje a caçadora nos permite fazer essas modificações, esses testes, essas evoluções. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para você ter mais notificação nossa aí. Desculpa alguma coisa e até a próxima!